Oi gente, tudo bem com vocês? E hoje nesse vídeo aqui, eu vim jogar pra vocês Turbo Fest, que é um jogo que eu baixei aqui, desse filme aqui que tem na Netflix, tá gente? É um filme muito legal, de caramujo, eu acho que é caramujo, eu acho que é isso. Eu vou individual que eu acho que eu não tenho ainda. Olha a minha bonequinha como é linda, tem que fazer alguma coisa pra poder jogar. Eles ficam fazendo eu gastar dinheiro nesse jogo. Ai, gente. Corrida. Corrida. Olha a gente, tem corredores especiais. Isso é um corredor? Esse aqui é bem os participantes do filme, né? É, deve ser isso. Mas vamos começar. Ok. Vou jogar esse aqui que é novo, né? Tem que pintar aqui. Eu não sabia. E aí, gente, ganho estrela, por exemplo, que é desafio de torrentes. Então ganhar estrela. Fábio Poxa, pode vir na minha casa, tá? Que em Manaus eu já tô assistindo o seu programa Pode vir Não, não vou comprar nada, tá? Eu já tô assistindo, Fábio Poxa, tá na hora de servir Não deu pra servir porque a corrida começou na hora Ixi, gente, tô indo muito mal isso aqui Como é que faz isso aqui? Tá muito difícil Por que eu ganho tomate? Caramba, eu gosto de comer tomate? Vou ficar comendo tomate Eu tenho que chegar num tempo, né? A gente chegar o mais rápido que possível, eu acho Não, esse negócio de tempo Última volta Eu tô dando os giros Já começou boa, gente Apareceu, o que que eu tô perdendo? O que que eu tô perdendo? Pelo visto eu fui muito mal Boa sorte Seu tempo Gira que foi por quatro segundos que eu não ganhei Três anos Quatro segundos? Não Isso aqui é Muito azar Muito azar Gente, esse foi o vídeo Eu já tava olhando pra cá Pra ver se o vídeo já tinha voltado Esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o seu like Não pode esquecer do like Que isso me ajuda muito Esse é o canal Gente, esse é o terceiro Esse E aí, travou a câmera mesmo? Oi, Jesus Ai, voltou Voltou não Esse aí é meu terceiro vídeo Meus outros Meus outros dois vão Aparecer por aqui No seu celular O tablet O computador Aparecer Nos outros vídeos E esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o seu like Eu tô falando isso novamente Pra você não esquecer Tá? E deixa o seu vídeo de hoje Tchau Cão aí Cão aí Cão aí Cão aí